. 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 Se ele tivesse apoio para o carro, rapaz. Puxa, eu recordo. Não deu tempo não. O homem que eu vou pegar o boi lá foi em dois palitos. Ô, compadre homem, seu amigo relato está doido, rendeu os carros e tudo isso. Ô, Manel, o arrendetor. É não, rapaz. O negócio está batendo certinho na mão. Tá não, hein? O homem está com as doidas. Disse lá que vende tudo. Puta, tá de carro, agora ele vende tudo. Eu disse lá para os homens lá. Se eu tiver serviço aquele carro, do dia que eu veio lá tirar esse carro de pedra, você não estava mais dando para comer aquele filho lá dizendo que era seu, não. Estava lá em casa. Meu. Aquilo ali me agadou demais. Eu não gosto de me agadar de toda a curra, não. Dá para pegar um boi naquele. Choro, nem aquele não der.